Arthur, ajuda-se a ter alguém a falar? a dar um mergulho corajoso nas trevas aquelas que temos cá dentro e que devoram alguns de nós sem que a gente se dê ao trabalho de ter a empatia de perceber raras vezes vi a solidão ser retratada de maneira tão quase palpável e sufocante assim como a doença mental esta é uma origin story que podia viver num dos melhores cómics da história mas também no apartamento de um tipo banal, perdido no coração da cidade este é um filme que nos confunde que nos questiona, que nos provoca lembro-me que isto costumava ser uma das coisas que definia o bom cinema mas o mais impressionante de Joker é este estranho e belo milagre que é um filme em que ator, realização, edição, música parecem ser uma criatura só onde cada um desses elementos termina e o outro começa, às vezes é impossível perceber e é fascinante de ver é um pesadelo, é um estado de hipnose e sim, talvez não seja justo perder tempo com comparações, mas não há como fugir eu achei o Joker de Joaquim Phoenix melhor que o de Heath Ledger é difícil compará-los aos dois com o de Jack Nicholson que é um caso à parte é um ícone pop maior que a vida mas os de Ledger e Phoenix jogam em campeonatos parecidos são psicopatas mais cruz e realistas só que de repente o de Phoenix a cuja descida aos abismos da loucura nós vamos assistindo tão detalhada e tão próxima de nós é ainda mais real e mais assustador Joker é um grande, grande filme para ver, para digerir e para ver outra vez e quem sabe se o seu êxito não vai comprovar que o público afinal está outra vez à procura de entretenimento que o faça pensar e que nos últimos tempos tem acontecido mais na televisão do que no cinema se você apenas se engança se você apenas se engança